Estamos aqui no primeiro DP Uma amiga nossa de trabalho Foi presa em um atendimento Foi trazida aqui para o primeiro DP Para fazer a ocorrência Estamos todos aqui Todos os SAMU estão aqui Olha, a gente foi orientada pela coordenação Da só o chamado, ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.